Música 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 Olá rapaziada, começando mais do canal do CSM Estamos chegando na escola já, a escola Carlos Drummond O jogo vai ser com a escola Carlos Drummond Rapaziada, já deixa o celular e inscreve no canal Bora pra cima Lá na frente Música De própria Ponte Bora rapaziada Música 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 Falaran Música 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 Fica aqui mesmo. O que é isso, meu filho? Que é isso, viado? Tá correndo. Tem filé? Tem filé, viado? Tem filé, tá? Não sobe, não sobe. Agora vai deixar o like. Deixa o like aí, meu. Qual que é a meta? 50 mil likes. 50 mil likes, deixa aí. Ó, viado. Que isso, viado? Tá correndo. Tem medo das câmeras. Tem medo das câmeras. Tem medo. Tem medo das câmeras. Tem medo das câmeras. Tem medo das câmeras. Tem medo das câmeras. Cadê os meninos do... Chega aí. Elas já estão cansados? A dor não veio, né? Porque ele tá com problema de saúde. Aí o que vai acontecer? No primeiro momento, ele combinou com vocês, você passar na saúde do primeiro ao quinto ano. É. Aí você vai ter 5 minutos no máximo, tá? Porque eu quero você lá por um monte de umas 10 e 15 na quadra que você vai com a sua equipe. E a gente já vai estar... Aí você vai assistir a algumas finais. e assim que terminar a final. 30 minutos pra gente, tá bom? Tá ótimo. 10 e meia a 11. Aí vocês vão enfrentar a minha equipe. E aí? E aí? E aí? Qual que é a meta de like desse vídeo? Met like é uns... 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Tô lá, rapaziada? Os caras tão falando que vocês vão tomar aqui... Isso não vem do meu saco, já. Fica na escuridão. Aí, rapaziada, tamo aqui. Tô de boa aqui, rapaziada, ó. Ó o que eu tô tomando. Olha a tropinha. Hoje vai dar jogão. Jogão hoje, rapaziada. Jogão hoje, mano. Tirando foto ali. O que eu tô tomando? É. O que eu tô tomando? O que eu tô tomando? O que eu tô tomando? Eu tô tomando o meu saco. Oi? Pode tomar o seu? Pode tomar o seu? Com vontade, mano. Vou tomar o seu? Olha a bula. Apenas. 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 Apenas, Sofia. Muito bem, você. Apenas. 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 Não tem peito de água. Eu sei. Apenas. 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 Quero saber quem é o zagueiro aí. Ah. Doze. Não. Tem zagueiro hoje? Eu. Eu. Eu sou zagueiro. Vamos começar novamente. Tá certo. Três. Dois. Um. Pronto. Pessoal, você sabe o que que é isso aqui? Claro. Todo mundo gosta do zagueiro. Meu maravilhoso. A gente que ama o futebol. Isso aqui é a nossa vida. É aqui que a gente mostra o nosso talento. É aqui que a gente dá show. É nesse momento que a felicidade, ela cresce em nossos corações. Né? Quem gosta de futebol aí? Eu. Hoje é dia de jogo, galera. Só temos uma tática. Aí, rapaziada, estamos aqui na quadra que não cresceu o jogo. Eu vou mostrar pra vocês. Não vai jogar bom. Tá confortável. Desculpa. Ó como é que tá o naipe, rapaziada. O que que vai ser no chifreiro? Não vai jogar bom. Um. Um. É ali, não sei. Os caras, o riquinho. O que que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O Juan. O Ricky, Ricky. O que é a OIT, o Merceuse? As limpas caras. Caras 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 caras. Olha o que tá assistindo, mano. Mostrou o ator filho da sportiva. Mostrei já, mostrei já! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.